De acordo com o Jornal Tribuna de Ribeirão Preto, no particular no WhatsApp, ontem, 6 de agosto de 2020, quinta-feira, às 6 horas e 1 minuto na tarde, no particular do WhatsApp, Ribeirão Preto tem 17.361 casos de dengue. Bom, não se falava mais nisso, né? E a hora que fala tem uma quantidade dessa, enfim. Onde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e igualmente vocês que estão conosco no canal. Se é o apoio de vocês, não dá? Dá o seu like. Não conhece? Conheça, divulga para todos os seus amigos. Quanto mais gente conosco, melhor. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta. O que vocês acham sobre isso? Volto já que tem mais. Notícias melhores na medida do possível. Acho que na bota.